Sabemos quem Tu és Deus de milagres Infinito é o Teu poder E tudo o que fizeste no passado Farás outra vez E nem correntes, montes ou barreiras Te impedirão, pois tens todo o poder Mortos vivem e os que estão perdidos Serão restaurados Tens todo o poder Na escuridão Faz Tua luz brilhar Faz Tua luz brilhar Deus do avivamento Com fé cantamos A morte foi vencida Tua vitória Deus do avivamento Vitorioso és E estás no trono Pra sempre reinarás E eu E eu não temerei Pois já venceci E só em Ti confiarei Pois nem correntes, montes ou barreiras Te impedirão, pois tens todo o poder Mortos vivem e os que estão perdidos E os que estão perdidos Serão restaurados Tens todo o poder Na escuridão Na escuridão Faz Tua luz brilhar Faz Tua luz brilhar Deus do avivamento Com fé cantamos A morte foi vencida Tua é a vitória Deus do avivamento Deus do avivamento Cantemos juntos Vem desperta Vem desperta teu povo Vem sobre essa cidade Deus do avivamento Vem mover Vem mover Vem quebrar fortalezas Ouço correntes Ouço correntes no chão Deus do avivamento Vem mover Vem mover Vem mover Na escuridão Faz Tua luz brilhar Faz Tua luz brilhar Deus do avivamento Com fé cantamos A morte foi vencida A morte foi vencida Tu é a vitória Deus do avivamento Deus do avivamento Deus do avivamento Vem sobre esse lugar Deus do avivamento Vem mover Vem mover Vem mover Vem mover Eu ouço correntes no chão Deus do avivamento Vem mover Vem mover Vem mover Deus do avivamento Deus do avivamento Vem mover Vem mover Vem mover